Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês, gente? Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Nós vamos fazer aqui um teste, é verdade ou é mentira, no Avatar World, gente. E eu vou mostrar pra vocês um montão de coisas legais, né? E a gente vai fazendo o teste pra ver se é verdade ou mentira, gente. Então, bora lá pro primeiro teste. Nessa primeira imagem aqui, a gente pode observar, né, que eles conseguiram subir pra o segundo andar lá da estação do metrô, gente. Olha que legal! Tá falando que tem uma chave secreta e escondida, né, dentro desse freezer. Ali, guys, o freezer tá saindo aqui da Coca-Cola, né, gente? Será que o freezer de lá é da Coca-Cola mesmo? Vamos ver, né? E daí ela conseguiu um presente lá no segundo andar, né, gente? Então, bora lá, então. Vou entrar aqui, né, pessoal? Cadê a estação do metrô? Tá aqui, gente. Deixa eu entrar. A primeira coisa que tem aqui, pessoal, olha só. Quando a gente tenta subir, né, deixa eu pegar aqui o meu avatarzinho pra ver, ó. Quando a gente tenta subir aqui, ele vai só até determinado lugar. Dá pra subir aqui, aqui e não dá mais, ó. A gente volta e não consegue subir, ó. Deixa eu tentar bem devagarinho. Não fica, gente. Simplesmente não consegue subir. O máximo que dá pra chegar só é até aí. Então, ela falou que tem uma chave dentro do freezer, né? E o freezer é esse aqui. E o meu não é da Coca-Cola, gente. Não tem nada de Coca-Cola aqui, pessoal. Ela falou que a chave tava aqui, gente, ó. Dentro dessa máquina de café, né? Deixa eu tomar aqui um cafezinho muito gostoso, né, gente? Super delicioso. E agora vou colocar aqui o meu copinho no lixo. Mas não abre, gente. Olha, ele devolve o copo. Vocês já tinham visto isso, gente? Uau! A gente não conseguiu subir lá pro segundo andar. Porém, a gente descobriu aqui esse segredo, né? Eu vou tentar jogar outro copo no lixo pra ver se vai aparecer os dois. Vou jogar um e vou jogar o outro. Apareceu um e apareceu o outro. Que legal, pessoal! Muito top, né, gente? Porém, a imagem deixa claro que é mentira, gente. Não é verdade, pessoal. Nessa segunda imagem aqui, nós fizemos o teste, né? Anteriormente, já tem um tempo, né? E não deu pra subir lá na escola. Tá dizendo que tá liberado essa escada aqui da escola. Então, bora lá na escola pra gente fazer esse teste, gente. Cadê a escola? Deixa eu vir aqui. Olha só, já tô aqui na escola, né, pessoal? E aqui, essa parte da escada, ó. O meu continua interditado. Eu achei que tava liberado, né, gente? A imagem deixa claro que tá liberado. Porém, é mentira, gente. Não tem nada liberado, pessoal. Tão mentindo pra gente. Uma outra coisa que tem aqui também, que eu testei no vídeo anterior. E vocês falaram que eu testei errado. Então, eu vou testar de forma correta, ó. Pessoal, falou que aqui, se a gente organizar essas imagens aqui, essa porta vai abrir. Então, eu vou colocar aqui do menor para o maior, né? Vou retirar todas, né? A primeira é essa. Depois é essa aqui. Depois é essa aqui, gente. Depois é essa. E, por último, a pequenininha. E... Não, gente. É mentira. A porta não abriu, pessoal. Eu tentei também tocar aqui o sino, né? Também abrir aqui o extintor, né, gente? Mas essa porta não abre. É mentira, ó. Esse segredo aqui desse outro lado é verdade. Se a gente acender todas as frutinhas, né? Apertar nela duas vezes, vai aparecer essa lancheirinha super bonitinha. Muito legal. Que dá pra gente colocar um montão de lanches saborosos. Gente, aqui no freezer, ó. É só escolher o que a gente quiser. E colocar na nossa lancheirinha super top. Gente, muito legal, pessoal. E, gente. Eu vou fazer aquele teste lá do metrô também, ó. Eu vou colocar esse refri aí e esse outro refri aqui no lixo. E vamos apertar pra ver se o lixo vai devolver. Gente, uau! Que legal! Ele devolve as coisas que a gente coloca tudo na lixeira. Isso é muito top. Vocês sabiam disso, gente? Que legal! E agora, pessoal, temos essa outra imagem aqui. Ela tá falando que conseguiu abrir esse sapinho lá da creche do Avatar World. Gente, será que isso é verdade? E ela falou que conseguiu aqui essa chave de sapinho, gente. Bora lá fazer esse teste. Eu vou entrar novamente aqui na creche do Avatar World. Gente, vamos entrar. Deixa eu pegar aqui o meu avatazinho. Gente, se tiver liberado essa porta aqui. Vou dizer pra vocês, viu? Tô super ansiosa pra saber o que tem aqui, gente. Não, pessoal! É mentira! Não liberou. Gente, tá fechada aqui a porta, ó. Não consigo abrir ela por nada. Já tentei aqui abrir as florzinhas. Porém, esse aqui é um outro segredo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que a gente consegue ganhar quando abre essas florzinhas, pessoal. Aparece aqui, gente, esse carrinho muito legal aqui, verdinho, pra colocar os bebezinhos brincando, gente. Muito top. Porém, a chave de sapinho eu não consegui encontrar, pessoal. Isso é mentira, gente. Mas olha só, esse gatinho aqui, super bonitinho, gente. Muito fofo e bem legal, né, pessoal? Agora, gente, vamos dar uma olhada nessa outra imagem aqui, gente. Isso é muito top. Ela pega o cartão que tá do lado de fora da estação de trem, gente. E também tem uma chave. Será que a gente vai conseguir fazer isso? E ainda pega um montão de presente super divertido, né, gente? Então, bora lá, né? Eu vou voltar lá pra estação do metrô. E, gente, mesmo que esse aí seja mentira, mas eu tenho um segredinho que é verdade. Eu já fiz o teste, né? Olha, mudou. A nossa amiguinha tá aqui diferente, né? Vou pegar aqui o meu avatarzinho. Cadê? Tá aqui, né? Ela pegou o cartão aqui nessa parte, gente. E ela disse que essa porta tá funcionando, ó. A porta abre. A gente consegue ficar lá do lado de fora. Porém, não aparece mais nada, gente. É mentira, pessoal. Ah, não. Fiquei triste, gente. Será que tem que apertar esse botão aqui? Não, ó. Mas ele só apaga e acende a luz, gente. Não é verdade. Porém, esse cartão tem ele aqui, ó. Deixa eu pegar o cartão aqui, gente. Dá pra gente pegar aqui e colocar lá no armário pra ganhar um super presente muito divertido. Vou colocar o cartãozinho aqui na minha máquina. E olha só, liberou o presente. O que que ganhamos? Um fone de ouvido. Será que a nossa amiguinha tá usando alguma coisa no cabelo? Tá usando esse bonezinho, mas eu vou colocar esse fone aí nela. Ficou muito legal, né, gente? E sabe qual que é o segredo que tem aqui pra gente pegar quantos presentes a gente quiser sem precisar ficar esperando 24 horas igual tá mostrando aqui no armário? Gente, eu vou mostrar pra vocês qual que é o segredo. A gente tem que ir nas configurações, né, do nosso celular ou tablet. Aqui na parte de sistema, né, gente? Data e hora. A gente tem que mudar, né, ó. Eu vou colocar aqui na data. Vou colocar a data de amanhã. Dia 18 de janeiro, gente. Pronto, já mudei aqui a data. Agora é só abrir o Avatar Word novamente. Eu já tô abrindo aqui o jogo, gente. Tá começando do zero, ó. Eu não resetei o jogo, gente. Simplesmente mudei a data. Vou entrar novamente aqui e vou até mostrar pra vocês, ó. Já tá liberado pra colocar outro cartãozinho. E a nossa amiguinha tá aqui usando o acessório que a gente ganhou, pessoal. Então eu vou pegar aqui o cartãozinho novamente mais uma vez. Vou colocar lá no armário e vamos ver o que nós vamos ganhar agora, pessoal. Ganhamos outro presentinho e é um sapatinho bem bonitinho, rosinha, gente. Ai, que fofo, né? Eu tô só de meia, mas eu não quero colocar esse sapatinho. Deixa eu colocar aqui na minha amiguinha e olha só como ela tá lindinha. Gente, ela não usa meia! Uau! Achei que ela usava meia, né, gente? Mas ela não usa. E se vocês repetirem isso, mudar várias vezes a data, vocês vão conseguir ganhar um montão de presente. Tanto que vocês quiserem, pessoal. Eu já gravei um vídeo mostrando aqui passo a passo como que vocês podem fazer isso. Eu vou deixar linkado aí pra vocês assistirem e verem detalhadamente, gente. E dá só uma olhada nessa outra imagem aqui, ó. Eu tô falando que lá na cantina da escola, a parte onde fica o cardápio, né? Na verdade, é uma porta secreta que tem uma alavanca, gente. Será que isso é verdade, pessoal? Bora lá fazer esse teste. Deixa eu voltar aqui. Vou na escola novamente, né? Na escola tá tendo um monte de segredo. Deixa eu pegar aqui o meu avatar, gente. Se for verdade. Ai, gente, não acredito. Será? Ah, não, gente, não é verdade, ó. Tem nossa amiguinha aqui que tá com muita fome, né, pessoal? Mas não, gente, o cardápio continua igual, pessoal. A gente escolhe aqui o que a gente quiser, mas não é verdade, gente. É mentira, pessoal. Essa imagem é mentira, gente. Não é verdade. Mas sabe algo bem legal que a gente pode pegar aqui na escola do Avatar World, gente? Gente, aqui, ó, dentro da sala de aula tem dois segredos super legais. Também tem um terceiro segredo, mas eu esqueci, ó. Aqui tem a chave do armário. Vou pegar essa chave, gente. E aqui tem esse outro negócio, ó. Vou colocar aqui na outra mão. Lá dá pra gente abrir o armário, acho que de número 7. Deixa eu ver, deixa eu ver. É isso mesmo, ó. Com a chave a gente consegue abrir o armário número 7, né? E o armário número 1, gente, qual que é a chave? Eu não lembro, gente. Vocês lembram? Comentem aí, né? E essa outra parte a gente vai lá pra cantina, né? Que com esse negócio a gente vai descobrir um montão de coisa legal, ó. Deixa eu tirar os nossos amiguinhos aqui, gente. E olha só isso, pessoal. Tcharam! Abrimos essa porta e encontramos um montão de pelucas super legais, gente. Vocês sabiam disso, pessoal? Além do mais, ó, aqui tem uma chave super secreta. E essa chave aqui abre aquela porta lá atrás. E também tem outra pelucinha muito legal, gente. Tem até essa foto aqui. Olha só, gente. Uma reação química muito forte que deu esse milhozinho aqui, gente. Muito legal. E eu amei descobrir esse segredinho aqui com vocês, pessoal. Então, nesse vídeo aqui, a gente conseguiu fazer aqui alguns testes e descobrir se é verdade ou mentira, gente. Eu achei muito legal e super divertido. Comentem aí pra parte 2 e deixem a sugestão de vocês de verdade ou mentira, pessoal. Não esquece de deixar o like e compartilhar com os amiguinhos, gente. Super mega beijo e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!